Marister! Vamos de mel, Fernando? Vou servir um melzinho pra você agora, Marister. Serve um melzinho pra mim, Fernando. Fecha aqui, fecha aqui, eu quero que o pessoal de casa sinta a delícia desse mel. Olha que delícia, olha que coisa mais bonita isso aqui, gente. E é bonito mesmo, hein? Isso aqui com cházinho de limão, Marister. Além de cheiroso. Nossa, isso é bom demais, gente. Vou pegar agora um pouquinho pra você experimentar. Conte pra mim um pouquinho sobre esse mel, Marister. Esse mel, Fernando, ele sai aqui da nossa Serra Catarinense, São Joaquim. É ali daquela mesma região que sai o mel da Bracatinga, que é o mel de melato da Bracatinga, que o pessoal já conhece, sabe que é um mel que tem muitos sais minerais, muitos benefícios pro nosso corpo. E agora tá ficando conhecido esse mel aqui também, que é o mel canudo de pito, que tá sendo produzido ali. Vocês estão vendo imagens aqui atrás também? Muito bom, isso dá pra comer puro, Marister. É muito bom, né? Não é aquele mel amargo, é mesmo bom. Docinho, cheiroso, uma delícia. O pessoal vai gostar mais ainda quando entender como ele é produzido, Fernando. A gente vai ensinar como é que faz? Vai ensinar, vai mostrar aí pro pessoal. Vamos ver? Bota no ar, então. O melhor mel do mundo. Você vê com a gente aqui no SBT Meio Dia. Um brilho e um perfume, que mesmo sem provar, a gente já imagina o sabor. Esse é o mel canudo de pito. Foi o primeiro no Brasil a ter a premiação internacional. Ele foi eleito o mel mais doce do mundo. E essa iguaria fica bem escondida, mas nós fomos encontrar. E é aqui na localidade de Estância do Meio, uns 40 quilômetros saindo de São Joaquim, que a gente vai conhecer o chamado melhor mel do mundo. Pra isso, a gente precisa também se preparar e colocar os EPIs. Vamos lá? Pra retirar o mel da forma certa, é preciso cuidado com as abelhas. Além do equipamento de segurança, a fumaça ajuda a tranquilizar os animais e não é prejudicial. A colheita do canudo de pito é sempre na temporada de verão. Porém, a safra boa acontece a cada dois anos. Em 2020, a colheita deve ser grande. O Joel é apicultor e deve retirar mais de 2 mil toneladas nesse ano. Seu Joel, a gente pode perceber que até a coloração é diferente, né? Ele é mais branquinho. O que mais que esse mel aí tem de diferente? Ele, nesse mel aqui, ganhou o prêmio com o melhor mel do mundo, né? E não foi e não ganhou só por ganhar com o melhor do mundo. Ele teve um diferencial muito importante. Eu digo que é uma área, uma região totalmente orgânica, né? Porque você vê só mata nativa aqui, só vê esse arbusto, o canudo de pito, a planta, né? E ele teve esse prêmio, ele ganhou como o melhor mel do mundo em termos de propriedade e sabor. Então, ele juntou o útil ao agradável, eu diria, né? Uma planta nativa da região, a gente fica muito orgulhoso de produzir isso aqui, né? Agradecer principalmente a Deus por nós terem essa planta aqui na região, porque é diferenciado mesmo. Eu também tentei colher o mel, mas a grande quantidade de abelhas que ficam ao redor das caixas deixam a atividade mais difícil do que parece. Mas ver a natureza trabalhando assim, tão naturalmente, é uma cena que poderia durar horas. O mel carrega esse nome devido a polinização ser feita na canudo de pito, essa planta nativa dos campos da região serrana. Fazer com que os apicultores adotem cada vez mais técnicas que possibilitem que eles tenham mais incrementos na produção em quantidade e também com qualidade. Isso passando também pelo monitoramento da sanidade desses apiários, assim como a adoção de técnicas, principalmente nas épocas de inverno, onde as floradas aqui praticamente inexistem. Inexistem, então tem algumas técnicas aí de fornecimento de alimentação suplementar que reduzem principalmente a mortalidade dessas abelhas em períodos mais hostis do clima. Saindo do apiário, as caixas são levadas ao laboratório. O favo é retirado manualmente e depois disso, passado na centrífuga. Nenhuma gota é desperdiçada. E assim, purinho, ele é embalado. A gente sabe que esse mel é único, né? Só vai ter nessa região, então a gente sabe que vai ter um diferencial muito grande. Já existem algumas pesquisas, como a Universidade Federal de Santa Catarina, tá desse mel. A gente já mandou a amostra pra eles, já estão pesquisando esse mel, então a gente já sabe que ele vai ter, logo a gente vai ter um resultado bem melhor dele, né? De mais as propriedades que ele tem, além desse sabor único, né? E depois de todo o processo, esse aqui é o produto final. Um mel muito brilhoso, clarinho, de um perfume... O mel é realmente muito doce, muito saboroso. Eu adorei. E agora vamos ver o que as outras pessoas acham do mel do canudo de pito. O que você achou do mel? Achei maravilhoso. É bem docinho e eu amo o mel. O que achou do mel? Extraordinário. Fantástico. Maravilhoso. A gente pode dizer que é o melhor que o senhor já comeu? Certamente que sim. Esses sim, outros estão bons quantos, mas esse aqui realmente é fantástico. O que você achou do mel? Muito bom. Delicioso. Sou apaixonada por mel, né? Então, é difícil falar. Docinho? Maravilhoso. Olha, Marister, que mel clarinho, gostoso. Docinho, cheiroso. Isso aqui com iogurte, hein, Marister? Eu tô quase acabando com o meu aqui já. Hã? Nossa, é muito bom. Isso aqui com iogurtezinho, uma frutinha. Iogurte, uma bananinha. Olha, o mais legal é que é nosso, é produzido aqui em Santa Catarina. Quando vai comprar um produto, compra de Santa Catarina, tem as embalagens que indicam aqui, ó. Produzido em Santa Catarina, compra aqui, que daí favorece o nosso produtor rural, aquelas pessoas que estão no campo. Aprovado. Aprovado? Aprovado. Gostou? Bom demais. Então, esse aqui é seu. Obrigada. Eu vou falar pra Kamesh.